Música Fala aí galera, de volta com mais um vídeo Aqui no canal Detectorismo Abandonado Tô eu aqui, o Maza Continuando a caçada aqui no parque Do último vídeo que eu soltei pra vocês aí Tá? Já vim passando aqui, ó E deu um sinalzinho aqui, ó Ó Já vamos descobrir o que que é aqui Junto na primeira No primeiro achado desse vídeo aqui, beleza? No último vídeo não deu muita coisa não Deu uma moedinha de 5 centavos Agora vamos ver o que vai dar nesse aqui Ei, pelo barulho Papel alumínio Porque o detector achou Mas o Pinpoint não quer achar Querem ver que é papel alumínio? Passar o detector de novo, ó Vamos ver É, galera Esse aqui, pelo visto Primeiro achado aqui Não vai dar nada não Opa Parece que encostou em alguma coisa aqui Não, né? Não Não é nada não Sinal aqui da Da minha coisinha ali que ele tá pegando Tá? Não deu em nada não Beleza, galera? Vamos pro próximo achado aí Aqui não deu em nada Ó, galera Mais um sinal aqui, ó Aqui, ó Aproveitar e mandar um salve lá pro Adriano Ó, Adriano O que é o sinal aí, ó Um lacre Não é moeda Mas o rei da moeda sou eu ainda, Adriano Mais um sinalzinho aqui, galera Vamos ver o que que é Tá bem aqui, ó Salve lá pro Roberlânio Fala, meu amigo Roberlânio Um salve pra você Olha aí o que que era Um pedaço de arame, ó Era isso que era Meu amigo Altemar Salve pra você também Tamo junto, meu amigão Tamo junto Galera, enquanto eu vou caçando aqui Eu vou falar uma coisa pra vocês O que que tá acontecendo? Eu tô postando vídeo aí no YouTube Ó, dá um sinal aqui, ó Vamos ver o que que é Eu tô postando vídeo no YouTube aí Mas porque eu gosto mesmo, tá? Vou fazer a caçada Já aproveito o embalo e filmo E posto no YouTube Eu larguei mão Antes até eu queria, sabe? Fazer o canal crescer Ah, é um lacre, ó Um lacre Fazer o canal crescer Quem sabe ganhar um dinheirinho com o YouTube Mas agora é assim Eu vou postando aí Pra quem gostar, vir assistir Tá? Se você gosta do conteúdo Quer entrar aí no canal Se inscrever, deixar seu like Você é muito bem-vindo É um arame aqui, ó Mas eu não vou ficar pirando aí não Porque, galera Isso aqui não deixa rico não, tá? Isso aqui não deixa rico não Ainda mais no detectorismo Não é todo mundo que gosta disso aqui Entendeu? Você tem que achar Ó O problema é que está fundo Você tem que achar Telespectador aí Fiel mesmo Que esteja todo dia assistindo teus vídeos Cadê ele? Detector Pra te deixar rico Tem que chegar a milhões Porque senão você vai ralar, ralar, ralar Pra ganhar aí Trintão, quarentão no mês Será que vale a pena? Entendeu? Então é assim Negócio de live Essas coisas aí Não é pra mim não É pra mim não Entendeu? Eu vou fazer Pra quem gosta do conteúdo Ó Deu sinal aqui, ó O que será que é? Aqui, ó Um botão Um botãozinho, galera Tem até o tecidinho em volta Um botãozinho Então pra quem gosta do conteúdo Quem gosta do detectorismo Entendeu? Chegar aí e assistir E porque eu gosto também Já que eu gosto de caçar Por que não aproveitar e filmar? Né? Então eu já aproveito e filmo Pra quem gosta Tá? Mas é assim Esse negócio de sapira aí De Ah não Quero inscrito Quero inscrito Quero inscrito Isso ainda é pra mim não Se você quiser vir no meu canal Quiser se inscrever Quiser deixar seu like Aí você vai ser muito bem-vindo Quer deixar o comentário aí? Deixe o comentário Vou responder Respondo todos os comentários Tá? Mas não que eu vou Vou ficar aí Igual doido Eu até fazia sabe Editava Tava fazendo dublagem Mas não adianta Se você não tiver um público alvo Sabe que goste Que venha pra assistir mesmo No detectorismo é difícil No detectorismo é difícil Entendeu? Então Uma tampinha Então Minhas vinhetas Minhas vinhetas Olha o que eu tô falando Eu falei por causa do tampinha Eu tô falando vinhetas Os meus vídeos é É pra você Se gostar Vim assistir Deixar seu like Se quiser Beleza? Mas tá aí galera Então era isso que eu queria falar pra vocês Tá? Vamos pro próximo aí Mais um sinalzinho aqui Sinal ferroso Sinal ferroso É muito pequeno Ou eu não sei Ó Isso que o pinpointer tá bom Ó Entendeu? Será que eu vou ter que cavar? Tem que cavar pra ver né Aqui ó Caramba hein Como que o detector pega E o pinpointer não pega? Vamos cavar Aqui ó Vamos ver o que é Saiu Saiu Ó o que que era Pedaço de ferro Tá aí Beleza Vamos pro próximo Ó galera Mão um sinal aqui ó Mão um sinal aqui Vamos ver o que é Pelo visto Esse vídeo aqui Não vai dar nada hein Ó lá Mão um prego Mais um prego Esse vídeo não deu nada Então é isso aí galera Gostou? Deixa o seu like Próximo Próximo vídeo tem mais Valeu Falou Fui Próximo vídeo E aí